Carol, o que você está fazendo na Ana? O que você está fazendo na Ana? É salão de beleza Ah, é salão de beleza? E no seu salão de beleza tem limpeza de rosto? Sim Nossa, limpeza de pele O que é isso? É puma de bainha E como que faz no rosto da Ana? Conta pra mim Nossa Você achou que ficou bonito? Agora você tem que esfregar a pele dela, né? Oito horas Esfrega a pele dela Nossa, que salão de beleza O papelzinho está aí, precisa limpar a mãozinha Você é esteticista? Você que faz a limpeza de pele da pessoa? Sim Nossa, e como que sua cliente está ficando? Linda Linda, viu Ana? Você está ficando linda, a Carol falou Carol, sua cliente está o que? Linda 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 businesses e agora você está 2021 짧ou's e já quero o